parte de sinuca entre alcinos carlos augusto valendo valendo nitrão para o domingo né é melhor de três né e morrer e morrer Esse é o canal Sino aqui do Recanto, direto do pé de manga Carlos Augusto, Carlos Augusto e Alcino Valeu no litrão, hein? Valeu no litrão Já veio de Carlos Augusto jogar? Carlos Augusto, tá com medo? Carlos Augusto, vai demorar A Índio tá com medo, a Índio tá com medo A Índio tá morrendo um monte de bola, a Índio aí Aí é o carro É o carro do Augusto A Índio não reza não Tá aqui 1 a 0 2 a 0, leva 2 a 0, leva Agora ele jogou na imprensa Deixa ele jogar, deixa ele dar umas tiras Agora ele jogou na imprensa agora Ele jogou na defesa Aí, só tirou Ele jogou na imprensa Beleza, vamos lá no seu prédio Algumas, sempre tem uma pessoa que abre a porta Não presta atenção Porque só ela me marca Inclusive, eu queria aproveitar Para mandar um recado Para o meu vizinho Achei também Para você bater nesse vídeo Mas eu não sei Eu não sei Tá bom? Eu sei com você Beleza Que legal, bora Ô, 10 Já pode tomar o 10, tá o 2 E a box Canal do Sinuquia do Recanto Direto do pé de manga Carlos Lagos de Alcina Passou a corrida Passou pra dentro a bola Grande reação de Carlos Augusto É isso aí Ó, Carlos Augusto Carlos Augusto tá valente Ele não vai deixar fácil não Carlos Augusto é forte Ele não deixa fácil não Ele não vai deixar fácil É Carlos Augusto é o Sinuquia do Recanto É Carlos Augusto é o Sinuquia do Recanto É Carlos Augusto é o Sinuquia do Recanto Carlos Augusto é igual o Flamengo É igual o Flamengo Só eu sair do pré Eita, Carlos Augusto é pra lá Esse homem é perigoso Esse homem é perigoso Esse homem é perigoso É, eu não saia a bola Canal Sinuquia do Recanto Sinuquia do Recanto É, eu não saia a bola Dependendo do nível de proteção Esse selante O que tem que garantir Um ano, tem um pouco Tem que garantir Dois anos, três anos Até quatro anos Então vai depender Do tipo de material que eu tinha usado Canal Canal Sinuquia do Recanto Esse carro é malato Todo Boa O aplicador Tem que passar Uma Ação de carro Uma peça por peça Tem que ir nesse barulho Dois caras Passar o produto E retirar Aqui você vai aplicar No aplicador O produto E Aham Valeu Essa bola Mereceu bem ganhaça Vai sair nessa bola dele aí Oh Rapaz Do céu Oh Gaveta Não vou nela não Não vou nessa gaveta não Sim, eu só a bola não cair Não vou na gaveta não Tem que passar a bola rapaz Que coisa Passar a bola Passar a bola Não soube jogada Aí passa essa aí ó Passou sem gol que eu vi Se cai Se cai hein Se cai Se cai Caiu da Luta Augusto Caiu da tabela Caiu da tabela Caiu da tabela Chegou Não é para chegar É outra Vou ver para cima Epa Vai lá Mulher e dois O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei 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 Não É doido É doido É o canal Sinuque do Recanto Direto do Pé de Manga Canal Sinuque do Recanto Não sou de cortar não Não sou de cortar não É doido É o canal Sinuque do Recanto Alcino e Carlos Augusto Isso Ó Ó Gol É Alcino ganhou Agora rumo nega Agora rumo nega É Tá bom É Tchau